A Secretaria Municipal de Cultura está encerrando nesta quinta-feira o trabalho de pintura nos tapumes que foram colocados em volta da obra de reforma do Museu Hugo Machado da Silveira. E vários alunos das escolas de patrocínio estão mostrando muito talento para desenvolver desenhos quando estão despertando o artista que existe dentro de cada um, como destaca Eduardo Carneiro, Secretário Municipal de Cultura. Através da reforma do museu, nós tivemos a ideia de fazer o tapume artístico aqui com as escolas municipais e estaduais. Foi feito um critério com relação à escola das escolas, que todas foram notificadas com relação ao físico que nós enviamos a todas as escolas municipais e estaduais daqui da região de patrocínio, no qual quem mostrou seu interesse foram as escolas com relação aos artistas que lá têm, das aulas que eles praticam, e foram selecionados três desenhos de cada escola. E com isso, os alunos da semana passada, durante a semana, já está finalizando a semana, até dia 30 já está finalizado, nós estamos aqui com vários desenhos dos artistas, dos mirins, das crianças, tem os jovens também, de 17 anos, por aí abaixo, no qual os desenhos estão cada dia magníficos. Eu acho que vale a pena toda a população passar pela porta do museu dar uma olhadinha nos desenhos que as crianças têm. Então nós estamos descobrindo vários talentos aqui dentro das escolas municipais, estaduais, patrocínio, onde os alunos estão vindo aqui e tem muito desenho bom, muito talento e está maravilhoso. Acho que vale a pena todos passarem e ver a maravilha dos desenhos das crianças. Eduardo, de certa forma, fazer com que essas crianças despertem, talvez, isso que tem escondido, que ela tenha a capacidade de estar desenvolvendo o trabalho com arte, com pintura, algo nesse sentido? É, esse despertar cultural na área da arte, do desenho, nesse lado das crianças, é muito salutar com relação a nós já temos aqui hoje, por exemplo, dos alunos que vieram aqui, tem duas pessoas que destacaram, certo? E nós já estamos pensando até em trazê-los aqui para dentro para desenvolver mais essa arte da pintura. Então, é por aí que a gente começa com os outros, é igual o olheiro de campo de futebol, né? É por aqui que a gente vê os talentos que nós temos, às vezes, escondidos, né? O culto, né? A cidade não teve o interesse nem pela criança, nem pelos pais ou pela escola, né? Mas aqui nós vamos despertar nesses meninos, nesses alunos, né? Uma arte cultural muito grande em relação à pintura. Repórter Renato Oliveira. Repórter Renato Oliveira.